E hoje é dia da Padroeira do Brasil e dia de celebrar. Muita gente, gente, espera por esse dia para fazer homenagens e agradecer pelos milagres recebidos. Dezenas de fiéis se reuniram bem cedo para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Eles rezaram e cantaram em homenagem à Santa. Teve gente que não segurou as lágrimas. A dona Benedita veio para agradecer pela vida do filho, que ficou doente quando nasceu e recebeu o milagre. O doutor na época falou, não tem mais o que fazer. Olhei para o céu dentro do hospital, pedi para ela que se ela desse de volta a vida do Richardson, eu levaria ele com a roupa que ele sairia do hospital, dos pés dela na Aparecida do Norte. E ela me deu essa graça. Está vivo com 45 anos e nunca mais esteve doente. A Santa, que é padroeira do Brasil, tem um papel importante na vida de cada um. Para a dona Margarete, é como se ela fizesse parte da família. Hoje é dia da Nossa Senhora, Mãe do Céu, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E quem não tem respeito pela mãe? A gente tem fé e confiança em Maria e fé e confiança a gente não explica. A celebração não para por aí. Todos os anos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é levada para uma travessia de barco no rio Tietê. Momento simbólico para a igreja católica, já que a padroeira foi encontrada por pescadores. A igreja é muito importante, porque nós celebramos também o Dia das Crianças. Nós não podemos esquecer nossas crianças. E a festa da padroeira, pela intercessão dela. Nós vemos tantas graças, tantas bênçãos acontecendo. Foi na água que ela foi encontrada e é pela água que ela vai caminhar agora. Aqui no rio, um dos momentos mais esperados é agora, quando a imagem da santa recebe essa chuva de pétalas. A santa é levada até os fiéis, que ficam esperando nos ranchos às margens do rio Tietê. O momento de maior emoção é o do toque na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu só tenho que agradecer a Nossa Senhora por tudo que ela tem feito por todos nós. Hoje é um dia de bênção. Hoje é dia da mãe. Dia de agradecer.